Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar aqui. Vamos ganhar essa guerra aqui, vai lá. Eu já fiz um monte de ordens manuais aqui, eu não sei se elas vão funcionar. E eu já tentei ajustar as minhas divisões aqui de forma que eles não contornem todo o Hike aqui, enfim. As minhas linhas aqui, né, galera, que tava tudo errado. Agora que dê certo. Na verdade, vocês poderiam fazer isso aqui, seria melhor. Vou pegar pro vento, simplesmente ganhe isso aí de uma vez. A gente ganha isso aqui de uma vez por todas. Ok. Deu ataque aqui, vai. Dez, dois ataques aqui também. Esses exércitos aqui de uma vez por todas, aí depois cada um tem sua linha pra se tomar, tá? Essas coisas aqui sumiram. Perfeito. Agora, essa divisão roxa, ela foi colocada aqui. Eu não quero que ela ataque, tá? Porque de fato ela só vem aqui entrecheirar. Esses caras aqui, eles precisam subir. Esses caras aqui estão aqui entrecheirando também. E esses caras aqui estão se posicionando nessa linha aqui. Quer saber? Eu vou pegar metade desses caras e vou fazer uma outra linha aqui. Porque só a cavalaria tentando... Oh, God! A cavalaria já bugou de novo. Fala sério. Muito chato. Muito chato. Agora sim. Agora sim. Pronto, agora sim. E essa linha da cavalaria aqui, ela bugou completamente. Obviamente ela bugou. Eu perdi minhas ordens manuais, eu perdi minhas fucking ordens manuais, né? Eu tenho quase certeza que eu perdi minhas ordens manuais. Ahn, não, não perdi não. Ok. Ordens manuais é o que há de mais OP nesse jogo, galera. Passar essa trava aqui agora vai ser complicado. Enquanto isso a gente segura do outro lado. Lá se vai muito, muito equipamento, muito manpower, muito de tudo aqui. E a vida aqui não vai estar fácil. Vai estar fácil mesmo. Ô, titio Hitler. Você podia dar uma mão aí, hein? Cara, aqui simplesmente a gente não tá avançando. Simplesmente não se está avançando aqui. Deixa eu ativar de novo. Isso aqui. A gente simplesmente não tá avançando. Estratégia, beleza. Vamos pegar isso aqui agora pra ir pro próximo nível de pesquisa. Próximo slot de pesquisa. Tá, talvez eu tenha que repensar isso aqui. Essa amplitude aqui, ela... Aumentou muito. Não, tá em 196, tudo mais, etc. Beleza. Não tá sofrendo penalização da amplitude aqui. Em compensação, nós estamos sofrendo penalização por não ter superioridade aérea. Fica um porcaria. Galera, vai ser complicado. A gente vai ter que ganhar isso aqui na força de vontade mesmo. Enquanto isso, meu manpower e meu... Oh, fuck sake. E depois ainda tem a Romênia pra se ganhar. Fácil. Muito fácil. Tranquilo. Sossegado. Famosa guerra SUS aqui. Enquanto isso, tá aqui a União Soviética só... Querendo brincar com a gente, né? Enquanto isso, tá ali a União Soviética só querendo brincar com a gente. A impressão que a gente ganhou um... Um... Não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Espera. O que? Será que se eu colocar unidades aqui? Eles vão se preocupar Fazer Aqui tem um tanque, esse é o problema Não adianta eu ficar enfiando o exército aqui Que eu só vou torrar manpower Vamos mudar essa cor aqui Que está muito próximo das outras Talvez eu colocando exércitos aqui Eles venham Queiram colocar unidades Tentando espalhar as unidades Basicamente é isso Estou tentando fazer Talvez vocês se possível E vocês todos Vou forçar isso aqui de alguma forma Essa é a verdade Algumas unidades aqui Isso aqui é importante Aqui eventualmente a gente vai quebrar Mas com muito esforço Muita quebra Muito gasto manpower Muito tudo Eventualmente isso aqui vai cair Só vai Só vai Porto integrado Maravilhoso Vamos descer ainda mais Eu posso gastar 100 pontos aqui Para pegar Essa tecnologia mais rápido Galera Galera Não está fácil Não está fácil Por favor Vocês Façam isso É bem importante Ganhar esse posicionamento Come on Não deveria ser tão difícil Ok Ah Fala sério Já tem 4 unidades aqui De novo Recuperando E agora Eu não posso nem avançar Pelas laterais Bem ruim E A minha estratégia De colocar as unidades Aqui não adiantou em nada Então Esses caras aqui Vamos deletar essa linha Eu gostaria que vocês Viessem Para cá Ok Ahm Ok Vai Sustir efeito Novamente Nós temos que ganhar De 4 Exército ali Que estão parados Fazendo nada E etc Vou pegar esses caras aqui Vocês vão para cá E para cá Só vai Tentar usar o máximo E colocar pressão Nesse lugar aqui Caramba Que puxo difícil Isso porque tem Essa região aqui Só que eles estão Sofrendo atrito infinito Legal Boa Ou menos Mandando bem Acho que nós estamos Começando a conseguir Uma superioridade Aqui em cima dos caras Eu não vou Habilitar nenhum ataque Seria Desperdício Tem que focar Toda A nossa produção Em avançar Isso aqui é um Ponto mais importante Por enquanto Ok Empurrei Só que a chance De nós termos Que lidar com mais 4 regimentos Aqui depois É enorme Vocês Esperam Por favor Por favor Não façam isso Ok Agora vai Colocar sempre o máximo Toda produção Os foco Os focos de doutrina Vamos com esse foco Aqui como eu disse Para adicionar Mais um slot Pesquisa Quanto mais cedo Você libera o slot Pesquisa Melhor Demorou bastante Para liberar o slot Tomando Tomando Por favor Não desista Continue atacando Aqui Tentar cortar o máximo de supply Desses casos Estão colocando Bastante exército Acho que eu vou ganhar Isso aqui finalmente Agora eu tenho espaço Para andar aqui Beleza 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 As coisas estão acontecendo Espaço Para andar Por aqui Você vem Para cá Interessante Que um desses caras Cortasse isso aqui Colocasse pressão Nesses tanques Beleza Vou arriscar Com essa cavalaria E lá tomar Aquilo ali Essa cavalaria Aqui eu vou Só vou ter que a cavalaria Seria interessante Tentar Mesmo Ok Só vai Só vai Ok Os caras estão Colocando as coisas Difícil aqui De novo Eu tenho que aproveitar O momento Aqui Mundo parado Ali por causa dos atalhos Ok Eles já se posicionaram De novo Eventualmente A gente vai furar O bloqueio De novo Galera Está ficando mais Eles estão perdendo Cada vez Mais soldados Estou dando certo Por favor Ataquem Olha Ele está tudo Caramba Não bugou Não bugou Por entre E vamos atacar E vamos atacar Deixa eu parar Esse ataque aqui Não está valendo a pena Funcionarem Acho que o ponto fraco Por enquanto É aqui O ponto fraco Por enquanto É aqui Várias ordens Manuais Aqui Tem o que eu estou Adicionando E Movendo unidades Aqui Sem parar Só vai Esse aqui É o ponto fraco Por enquanto Importante E Você Já furei O buraco Agora Estão Deixa eu tentar Chegar Estão Tomando Poção Para chegar Na capital Deles Rapidinho Para capitular Eles Maravilhoso Ok Captulados Com sucesso Checoslovaca So sorry Mas você é meu Um Perfeito Galera Eu vou encerrar Vou encerrar Vamos ver Quanto equipamento Que eu consigo capturar Desses caras Espero que muito Ok Maravilhoso Yeah Muito bom Galera Vou encerrar No próximo episódio A gente continua Com a nossa campanha Meu nome é o Aka Como sempre foi um prazer Deu-se comigo Aquele abraço Até mais Tchau 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 Tchau